Mais uma noite que ficou marcada na mente e no coração dos pirapemenses. A segunda noite do São João Porreta em Pirapemas ficou marcada com lindas apresentações. A praça de eventos Carla Bonavich ficou lotada, todos com olhares atentos a cada apresentação. O prefeito Fernando Coutrin e a sua vice Carol do Posto acompanharam de perto toda a apresentação. O desfile das Rainhas Caipiras da Escola Zona Rural e a quadrilha Arco-Íris do Sertão da Escola Leone das Pessoas encantou o público. A criançada mostrou o seu talento com muita alegria. Já a quadrilha Explosão de Cores do Sertão da Escola Valdeandrade fez a festa com uma entrada triunfal, mostrando muito entusiasmo. Exibido cores e muita alegria, a dança Guerreiros de Cajari realizou uma belíssima apresentação. Primeira vez aqui em Pirapemas, maravilhoso, cidade maravilhosa, São João espetacular. Os guerreiros aqui estão se sentindo privilegiada de estar aqui nesse arraial maravilhoso, pelo convite do prefeito, do secretário de procura. Tudo maravilhoso aqui em Pirapemas. Nós só agradecemos esse convite especial que fizeram para nós. Maravilhoso demais! A quadrilha Flor Menina, composta só por mulheres, encantou o público. E o show ficou por conta de Agda Janaira. Na Yara Lins, teve ainda, Neuri Rodrigues. É o São João Borreta. Prefeitura de Pirapemas, o trabalho vai continuar. Caralho, tchau, tchau. Caralho e o í以前- peeledo dos v bears, se trofou por dentro da segunda perначала? Caralho, rico, tchau! Cas Prior, puxas, bom dia 3x! 2x. João More da